Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Ocorreu na manhã desta quinta-feira, fim de 7 de julho Um acidente envolvendo dois veículos na esquina entre as ruas Otávio Job e Coronel Vasconcelos em Tapes Um táxi Corsa que seguia pela rua 13 de Maio, sentido Avenida Cis Brasil Acabou colidindo na lateral de um veículo Fiat Uno que seguia sentido ao centro Não houve feridos, sendo registrado apenas danos materiais Música Música